E... fala galera! Beleza? Aqui quem fala é o Rafael E hoje eu estou aqui para mais um vídeo galera E bom, no vídeo de hoje eu estou aqui para fazer um vídeo muito especial galera Um vídeo um pouco diferente né Hoje não é nem um gameplay, nem um tutorial de photoshop, nem nada desse gênero É mais ou menos explicando como eu gravo os vídeos galera Bom, eu estou aqui com o melhor programa para gravação galera Que ele se chama OBS né Vocês podem digitar aqui no Google, simplesmente Deixa eu entrar aqui para vocês verem OBS Studio OBS Studio E você aqui pode vir e baixar o programa né É galera, eu baixei a versão Studio Mas você baixa aí mesmo, caso for Windows, Mac, Linux Ele é bem completo, eu baixei a versão Studio E bom galera, ele é muito bem feito mesmo né Tem várias opções que você pode fazer aqui e customizar Esse programa ele é muito utilizado por vários youtubers Para fazer streams né Live streams no Twitch, no Azubu ou até mesmo no YouTube E ele é muito bom para gravar também Hoje eu não vou estar mostrando diretamente como gravar os jogos Mas sim como configurá-lo né Vocês veem aqui, o programa tem essa interface Vocês veem aqui em configurações E aqui vocês vão ter esta tela Bom, aqui em geral você pode botar o idioma que você quiser Bom, eu deixo em português mesmo para ficar mais fácil de vocês entenderem Tema, tem o Dark e o Default Eu deixo no Default porque eu acho que o tema Dark né O tema é meio o layout A personalização do programa Eu acho que eu deixo assim mesmo É stream galera Como eu não faço stream, eu não preciso disso Mas caso você faça, é bom você deixar tudo certinho de acordo com o que você faz O YouTube, Azubu, Twitch e por aí vai Aqui em saída galera Aqui é as configurações de transmissão Aqui em gravação você vai clicar em localizar E a pasta onde você quer que salve os vídeos Eu deixo salvando na área de trabalho mesmo Tanto é que esse é o arquivo do vídeo que está sendo formado Geralmente sem espaço não precisa marcar Qualidade de gravação galera Vocês vão deixar alta qualidade, tamanho médio É uma qualidade super boa Não precisa botar em qualidade Looseless Que é tremendamente grande né Tipo, seria muito grande mesmo Porque o vídeo já fica muito bom assim Aí tem o formato do arquivo galera Tem MP4 Que é um formato muito bom E FLV galera FLV é um formato de flash É um formato leve Só que a qualidade do vídeo fica ruim né Eu fiz o teste galera E o MP4 deu praticamente o mesmo tamanho Eu gravei 10 segundos de vídeo No formato FLV e no formato MP4 O formato LV deu tipo uns 81 MB E o formato MP4 deu 89 MB Tipo assim, dá uma diferencinha Só que não vale a pena Porque a qualidade do FLV é muito ruim Comprado ao MP4 O MP4 é uma qualidade boa Tanto é que a maioria dos youtubers usam Aqui em encoder galera Você vai clicar Vai estar nesse preset software Entre parênteses X Ou acho que é vezes 2, 6, 4 Vocês vão no software Preset Vezes 2, 6, 4 De baixa Utilização de CPU Aumenta o tamanho do arquivo Que não aumenta tanto assim O tamanho do arquivo Não aumenta nada Pra falar bem a verdade Fica muito bom Áudio galera Vocês vão botar Taxa Pode deixar em 41.1 Canais mono ou estéreo Eu deixo em estéreo mesmo Dispositivo de áudio galera Dispositivo de áudio do desktop Seria o áudio do seu computador Eu deixo no meu fone de ouvido mesmo Que é o Microsoft LX3000 Que é um fone muito bom É um fone de entrada Por um preço de R$150 Você tem uma qualidade de áudio boa E um microfone bom Eu acho que pra um canal Começou agora Tipo o meu Esse headset já é meio antiguinho Faz uns Dois anos já Mas ele ainda Tá bom É importante o microfone Funcionar bem E aqui o dispositivo De microfone auxiliar Você pode botar O seu headset também Que é o meu Microsoft LX3000 Microfone Fone de ouvido Você também pode botar Dispositivo de áudio Extra Como por exemplo Se tiver mais de algum microfone Mais de algum áudio Você já pode estar colocando Bom Aqui você pode deixar Desmarcado mesmo Vídeo galera Aqui não Eu não posso configurar Porque eu estou gravando Mas basicamente A resolução de base Você vai botar A resolução do seu monitor No caso do meu É 1366x768 A resolução de saída Você pode pôr 1280x720 Que é o HD normal Mas você também pode botar 1920x1080 Que seria o 1080p O Full HD Aqui o filtro de redução Você pode botar Lanxus Que seria o escalamento Nítido 32 amostras Que é a melhor qualidade Que você pode ter Nessas opções E valor de FPS Galera Eu deixo 30 FPS mesmo Porque eu acho que 60 FPS é melhor Para algum jogo Como você dizia Que exija mais gráficos Alguma coisa assim É tecla de atalho Galera Você pode deixar Quase 20 minutos Marcado Você pode botar O que vocês quiserem Eu deixo o F9 Para começar uma gravação E o F10 Para parar uma gravação Agora tem todas Aquelas opções Para fazer live Stream e tal Né Que é muito bom também Aqui é avançado Renderizador Vocês podem colocar O OpenGL OpenGL Formado de cor Botem NV12 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 Espaço de cor YUV 601 Gama de cores YUV Completo Aqui tem umas formatações E tal Você pode deixar assim Né Bom galera Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Você pode dar um aplicar E ok Esse programa é muito bom Mesmo Ele é todo de graça Ele grava muito bem Seus gameplays Pode botar várias telas Não Aqui está a captura de tela Que eu posso Para captura de jogo Né Eu explico em outro vídeo Como funciona isso Mas então galera Foi esse vídeo Espero que vocês tenham realmente gostado Né Aproveitem e assistam Os outros vídeos do canal Se vocês gostaram galera Deixem o like O favorito Se inscrevam no canal Façam parte do crescimento Do canal galera Ajude o canal a crescer O mais rápido possível Né E bom galera Se inscrevam também Se vocês realmente gostarem De todos os vídeos Porque eu quero atingir 100% do meu público Porque assim eu saberia Que as pessoas estão gostando Do meu conteúdo Então é esse o vídeo galera Né Até a próxima Foi Falou E tchau 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 Tchau